Que tal aproveitar as sobras de materiais para fazer uma linda tiara, utilizando o molde da apostila 2ª edição a laços de luxo, transferir para o papelão, agora vou transferir para o EVA, pode riscar com lápis e aí cortar delicadamente para não ficar em nenhuma rebarba. E agora vou utilizar a cola de silicone para grudar esse EVA no feltro, deixando um acabamento mais bonito. Remove o excesso e pode selar esse feltro para ficar mais bonito ainda, tá? Para selar é só utilizar um isqueiro, de forma rápida. E aí já tem vídeo da tiara, tá? Da decoração de tiara, então por isso já vou passar aí para o passo seguinte, o vídeo tá lá na playlist do YouTube, com a cola quente da Tecbond, é só grudar aí uma parte na outra, firma bem. E agora eu vou fazer o laço com retalho de fita de cetim, por isso que eu fiz um laço tão pequeno, poderia ser maior, tá? Lembrando que a lista de materiais está no final do vídeo, é só você dar um print aí para você fazer um laço, uma tiara aí exatamente igual a que eu fiz, tá? Essas duas partes aí eu vou fazer com apenas uma linha, vou prender as duas aí, né, de uma vez só, tá? E a outra parte que eu vou colocar por cima, eu vou fazer ela avulsa, né, e depois vou colar. Olha que lindo que tá ficando, tá? Essa fita aí tem cerca de 3 centímetros de largura. Agora é só grudar uma na outra e colar aí na tiara. Com a fita mais estreita, tá? De 1 centímetro de largura, só fazer várias voltas, corta o excesso, sela e cola de novo. E agora com a T6000 da Tecbond, cola o chatom. Bom, se você quiser pode fazer uns detalhes aí nesse EVA, tá? Mas o menos é mais, então eu gostei desse jeito aí. Se fosse pra mudar, a única coisa que eu faria era um laço maior, né, se tivesse a fita. Então, ó, pra adquirir a apostila, clica no link que está na descrição do vídeo, que está no comentário, tá? Você vai adquirir através do site da Hotmart por apenas R$12,00, vai fazer laços aí maravilhosos e vai economizar tempo, né, aumentar aí a sua produção e com certeza as suas clientes vão amar. Então, ó, não perca mais tempo, clica no link. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!